Então, eu sou o chefe Berg Valcácio, natural de Natal, Rio Grande do Norte, porém, já morei em várias capitais do Brasil, como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Natal, então a gente tem uma formação de gastronomia e turismo. Morei também dois anos em Paris e morei em Cancun, e vim de Cancun para o oeste de Santa Catarina. Então, eu fui convidado para dar uma consultoria aqui no Goiouem, logo que um casal de empresários adquiriu a concessão desse espaço e eles não tinham alguém com experiência para montar isso daqui. Eu tive conhecimento e vim até eles. Fiz um trabalho de montagem de cardápio, treinamento de equipe, de logística de cozinha, a gente fez toda a montagem do restaurante. E chegou num determinado momento que os dois empresários entenderam que não era a ideia deles propagar de uma maneira que a coisa tomasse uma proporção muito grande. Eles queriam algo um pouco mais restrito e decidiram abrir mão do empreendimento. Então, a gente foi convidado a continuar regendo o Capitão do Porto. Nós criamos o Capitão do Porto com uma série de outras opções gastronômicas e trazendo coisas de fato diferentes. Porque a nossa região é uma região extremamente grande e de um potencial turístico muito bacana. E com a experiência que a gente tem adquirida no longo dos anos, a gente acredita que o Goiouem é um espaço de todos, não do Capitão do Porto. Aqui tem espaço para gerar muito emprego, aqui tem espaço para gerar muito evento e é de todo mundo. O Capitão do Porto é só a primeira semente colocada no Goiouem, que é um espaço que tem um potencial turístico realmente gigantesco. Eu, como nordestino, a gente lá do Nordeste, a gente faz acontecer em qualquer cantinho. A gente pega areia de praia, coloca no vidrinho, desenha e faz isso virar uma renda para uma família. Então, eu acho que aqui não pode ser diferente. Então, o Goiouem é um lugar que tem, de fato, um potencial turístico regional, estadual e eu tenho certeza que com o investimento e com a energia positiva colocada nesse lugar, pode se tornar um espaço de nível nacional de visitação. ter dois estados magníficos juntos na divisa, mostrando que, de fato, são irmãos, com culturas muito próximas, né, que tem um lugar extremamente familiar. Por exemplo, o Capitão do Porto é um lugar extremamente familiar para a família, com uma gastronomia diferente, pegando elementos locais. A gente usa bastante mandioca, legumes, mel produzido na nossa região. Então, a gente usa muito isso e a gente também tenta preservar a cultura dos balseiros, porque Chapecó, toda uma região, se desenvolveu no curso desse rio, né, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o lado de Santa Catarina. Chapecó nasceu no Goiouem, né, com a extração de madeira, com os balseiros. Nós temos imagens aqui na nossa parede dos balseiros, como tudo começou. Havia, antigamente, casamento em cima das balsas, né. Então, a gente pretende manter essa cultura, trazer para cá essa coisa de resgatar o que foi feito no início, que é a história dos balseiros. Contem com a contemplação do nosso Rio Uruguai, que é maravilhoso, que serve muitas famílias e muitos municípios. E fazer isso, fazer essa junção de povos, de povos de cultura, de gastronomia, de união familiar, de coisa boa, de coisa positiva, que é o Goiouem, né. Então, o Capitão do Porto é uma pequena sementinha que está abrindo uma possibilidade de turismo, de gastronomia, de união, de família, né. A ponte que nós temos aqui, que é uma ponte belíssima, é sinônimo de união, né, de unir dois povos, né, que por mais que sejam muito próximos, são de dois estados diferentes, com culturas diferentes, que a miscelânea de tudo isso só tem a ser mar, né. Como eu falei antes, a gente traz os elementos do lugar e da região com um toque diferente, para a gente mostrar para as pessoas que a gente não precisa usar, por exemplo, a mandioca como era feita antes, sempre do mesmo jeito, as coisas se evoluem. Então, a gente tem um ceviche de gilápia, que é maravilhoso, é extremamente elogiado esse prato. Nós temos um torresmo de rolo, que a carne suína é algo, de fato, maravilhosa, e a gente faz de uma maneira diferente, com temperos diferentes. A gente tem a parte de defumação, que é a parte de conservação do alimento, que é o início de tudo isso. A gente tem defumação de carnes bovina, de carne suína. Então, a gente tenta usar o antigo com o moderno, né, usando elementos da região, um peixe do nosso rio. A gente também tem cascudo. Como o cascudo é temporal, tem épocas que a gente consegue o cascudo. Às vezes, a tilápia já é criada em cativeiro também. A gente tem um pouco mais, mas temos cascudo, temos tilápia, às vezes a gente tem dourado, curimba. Quando a gente consegue peixe do nosso próprio rio, a gente faz, a gente lança promoções, eventos, tudo dentro. A nossa ideia é não se perder dentro da nossa região. A nossa ideia é manter o nosso foco na região e mostrar isso, levar isso para todo lugar do mundo. O capitão do porto hoje, ele recebe turistas frequentemente de toda a Europa. Semanalmente, nós temos grupos de franceses, de holandeses, que vêm almoçar aqui, por conta de empresas que se instalam ao nosso entorno. Nós temos japoneses, nós temos árabes, com uma frequência muito maior do que o que muita gente imagina. Para você ter uma ideia, nós estamos a 150 quilômetros, mais ou menos, de Passo Fundo, e nós temos uma clientela de Passo Fundo gigantesca. As pessoas vêm só de lá para cá, para curtir o Goiweng, que é um lugar realmente, de fato, maravilhoso. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo para conhecer o capitão do porto e o porto Goiweng como um todo. A gente, agora, no verão, nós vamos lançar também aqui o capitão do porto flutuante. Nós vamos colocar no meio do rio um restaurante flutuante com uma estrutura maravilhosa para um número de mais ou menos 100 pessoas para ir desfrutar de pratos um pouco mais elaborados para eventos específicos. Esse flutuante, que será o flutuante do capitão, terá acesso aqui pelo capitão do porto. A gente vai ter estrutura de barco para levar e para trazer. Nós teremos eventos para contemplação do pôr do sol. Então, a gente está só começando. Venham conhecer o capitão do porto e o Goiweng, que fica aqui, exatamente, na divisa desses dois estados, que são irmãos, são muito próximos, que têm uma ponte maravilhosa também para ser contemplada. E temos também aqui no capitão do porto, não posso esquecer de falar, da tirolesa interestadual. Você entra no Rio Grande do Sul e desce em Santa Catarina, que está aqui, cai dentro do capitão do porto, para desfrutar com seus amigos e família. Vem para cá, acha a gente lá no Google, escreve restaurante Capitão do Porto, que você vai conhecer um pouco mais da gente, um pouco mais do Goiweng, um pouco mais dessa união ali de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, num ambiente, de fato, preparado para você e para a sua família. Tchau, tchau. E aí